Parem a música! Muito bem, nós vamos realizar esta peça e vamos fazer isso bem feito. Lúcia, pegue os trajes e os roteiros e distribua. Minha assistente vai entregar a vocês suas partes. Você é esposa do estalajadeiro. Esposa do estalajadeiro tem cabelo naturalmente cacheado? Chiqueirinho, você é o estalajadeiro. Apesar do meu aspecto exterior, tentarei manter a estalagem bem limpa. Sheila, você é a pastora. Todo ano a mesma coisa. Sempre acabo sendo uma pastora. Snoopy, você terá que ser todos os animais da peça. Sabe imitar ovelha? Imita a vaca. Imitar um pinguim. É, ele imita bem o pinguim. Não, 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 não. Ouçam todos vocês. Tem que seguir as instruções. Vocês tem que ter disciplina. Vocês tem que ter respeito por seu diretor. Parem a música! Tá legal. Agora vamos encenar a peça e vamos fazer direito. Lucy, pegue essas roupas e scripts e distribua. Agora a Lucy vai distribuir as suas falas. Você é a mulher do estalajadeiro. E ela tem cabelos naturalmente encaracolados. Chiqueirinho, você é o estalajadeiro. A despeito de minha aparência incomum, eu vou gerenciar uma estalagem limpa. Jamie, você é um pastor. Todo Natal é a mesma coisa. Eu sempre acabo fazendo um pastor. Snoopy, você vai ter que fazer todos os animais da peça. Pode ser um carneiro? Que tal uma vaca? E um pinguim? É, até que ele faz bem um pinguim. Não, não, não. Olhem todos vocês. Vocês precisam de orientação. Vocês precisam ter disciplina. Precisam ter respeito pelo seu diretor. Parem a música. Muito bem. A gente vai fazer essa peça. E a gente vai fazer direito. Lucy, pegue os figurinos e os roteiros e distribua. A garota dos roteiros vai entregar as suas partes. Você é a mulher do estalajadeiro. As mulheres do estalajadeiro têm cabelo naturalmente encaracolado? Pigpen, você é o estalajadeiro. Apesar da minha aparência externa, eu tentarei ter um local limpinho. Shermie, você é um pastor. Todo Natal é igual. Eu sempre acabo fazendo pastor. Snoopy, você vai ter que ser todos os animais da nossa peça. Pode fazer uma ovelha? Que tal uma vaca? Que tal um pinguim? É, ele é bom até de pinguim. Não, não, não. Escuta, gente. Vocês têm que se concentrar. Vocês têm que ter disciplina. Vocês precisam ter respeito pelo diretor. Eu estou sendo uma pastora. Snoopy, você terá que ser todos os animais da peça. Sabe imitar a ovelha? Imita a vaca. Imitar um pinguim. É, ele imita bem o pinguim. Não, 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 não. Ouçam todos vocês. Têm que seguir as instruções. Vocês têm que ter disciplina. Vocês têm que ter respeito por seu diretor. Parem a música. Tá legal, agora... Você vai ter que fazer todos os animais da peça. Pode ser um carneiro? Que tal uma vaca? E um pinguim? É, até que ele faz bem um pinguim. Não, não, não. Olhem todos vocês. Vocês precisam de orientação. Vocês precisam ter disciplina. Precisam ter respeito pelo seu diretor. Parem a música. Muito bem. A gente vai fazer essa peça. E a gente vai fazer direito. Nós vamos encenar a peça. E vamos fazer direito. Lucy, pegue essas roupas e scripts e distribua. Agora a Lucy vai distribuir as suas falas. Você é a mulher do estalajadeiro. E ela tem cabelos naturalmente encaracolados. Chiquerinho, você é o estalajadeiro. A despeito de minha aparência incomum, eu vou gerenciar uma estalagem limpa. Xerme, você é um pastor. Todo Natal é a mesma coisa. Eu sempre acabo fazendo um pastor. Snoop! Parem a música! Muito bem. Nós vamos realizar essa peça. E vamos fazer isso bem feito. Lúcia, pegue os trajes e os roteiros e distribua. Minha assistente vai entregar a vocês suas partes. Você é a esposa do estalajadeiro. Esposa do estalajadeiro tem cabelo naturalmente cacheado? Chiquerinho, você é o estalajadeiro. Apesar do meu aspecto exterior, tentarei manter a estalagem bem limpa. Sheila, você é a pastora. Todo ano é a mesma coisa. Sempre acabo sem... Lúcia, pegue os figurinos e os roteiros e distribua. A garota dos roteiros vai entregar as suas partes. Você é a mulher do estalajadeiro. As mulheres do estalajadeiro têm cabelo naturalmente encaracolado? Pigpen, você é o estalajadeiro. Apesar da minha aparência externa, eu tentarei ter um local limpinho. Sherman, você é um pastor. Todo Natal é igual. Eu sempre acabo fazendo pastor. Snoopy, você vai ter que ser todos os animais da nossa...